Com ele ficamos todos a saber que os homens são brutos, pouco astutos, feios e andam sempre cheios de rodeios. Com ela ficamos a conhecer um Chico esperto, confirma o que ele diz. São porventura duas das maiores revelações dos últimos anos no que toca ao panorama musical português e deram-se a conhecer ao público de Macau com um concerto conjunto. Miguel Araújo e Luísa Sobral são os convidados desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais agradecia-vos a ambos pelo facto de terem aceito esse convite que vos foi dirigido pelo TDM. Obrigadíssimo por se terem mostrado disponíveis. Luísa, eu começava por si. Macau lançou-lhes este desafio, atuarem juntos a mais de 10 mil quilómetros de Lisboa. É um desafio fácil de aceitar, era um desafio óbvio o poder subir ao palco ao lado de Miguel. Fácil de aceitar, é, não sei se era óbvio, porque nunca o tínhamos feito antes, mas fácil de aceitar. Claro que sim, eu gosto muito da música do Miguel, por isso fiquei com muita vontade de partilhar o palco com ele. Eu dizia com alguma ironia que são duas das maiores revelações da música portuguesa destes últimos anos, mas ambos apareceram numa primeira ocasião, digamos assim, mais ou menos pela mesma altura. A Luísa com a participação no Ídolos, o Miguel quando funda os Azeitonas em 2002, a Luísa em 2003. Há um percurso que ambos fazem, que é um percurso pessoal, mas este processo, foi um processo de afirmação de certa forma custoso ou é um processo natural? O de encontrar a própria voz, de encontrar um lugar particular neste panorama da música portuguesa, que é um panorama que nem sempre é fácil e nem sempre é recetivo. Eu acho que foi bastante natural, eu acho que nós podemos comparar a busca da voz com a busca da identidade de uma pessoa, quer dizer, toda a gente passa por esse processo, desde os 16 aos 23 anos, é quando nós começamos a afirmar também mais a nossa personalidade e foi a mesma coisa, eu acho que a minha personalidade vai com a minha música, não é? Então, basicamente, eu acho que fui-me conhecendo como pessoa e ao mesmo tempo como artista, porque são os dois a mesma coisa, por isso foi um processo bastante natural. Toda a gente passa por esse processo, só que há pessoas que o mostram nos tipos de arte ou há pessoas que o mostram noutras partes da personalidade, mas é natural. Revisse-se hoje na Luísa Sobral, que participou nos Ídolos, há 10 anos atrás? Sim, claro, era eu, mas há 10 anos atrás, tinha coisas que eu continuo a dizer hoje, mas espero mais madura e espero com mais conhecimento, mas claro que sim. Às vezes, mesmo nas fotografias, quando nós olhamos, não nos revemos, não é? E bem, é estranho perceber, e eu acho que acontece a mesma coisa às vezes com a parte musical, eu ouço as minhas coisas e quase não me revejo, mas aquela pessoa era eu, só que há 10 anos atrás. Em relação ao Miguel, o processo foi um bocadinho diferente, mas a determinada altura começámos a ouvir falar do Miguel Araújo em força, não apenas nos Azeitonas, não apenas na dupla Mendes e João Só, mas mais tarde, principalmente, com os maridos das outras. Porquê este processo de afirmação ter demorado tantos anos quando a qualidade estava lá? Porque eu tinha os meus projetos, as minhas bandas, e eu nunca me via assim muito como cantor, como frontman, como artista a solo, nessa altura não me via. E tinha a minha banda que já me preenchia toda a minha criatividade em pleno. Mas no meio desse tempo, dos Azeitonas e dos outros projetos, de Mendes e João Só, por exemplo, eu fui fazendo músicas que não encaixavam mais ou menos nesses projetos, não é? E depois era pena, aquelas músicas não terem viabilidade, e um belo dia decidi gravá-las eu com o meu nome, sem fantasias e sem capas e sem coisas assim do género. E gravei-as, pronto. Não foi assim tanto um lançamento a solo, uma coisa assim. Eu simplesmente fui para o estúdio, gravei as músicas e nem sequer sabia se ia editar aquilo em CD, não tinha editor na altura, se ia pôr só na net. Depois as coisas aconteceram todas assim muito ao mesmo tempo, e muito de repente, e a música teve sucesso, e de repente cá estou eu como artista a solo, um bocado, não premeditadamente, mas pronto. É curioso porque usou uma expressão que já ouviu utilizar muitas vezes em outras entrevistas, Não permiti ela mesmo. Que foi para o estúdio quase como quem toca para os amigos. Isso era a minha ideia. É o mais importante de se manter fiel a si próprio enquanto músico? Não, era a minha ideia para aquele disco, o meu próximo já não vai ser assim, mas eu queria... Eu sempre, muitas pessoas que me rodeiam e que ouvem as minhas maquetes, diziam Pai, é pena, depois vocês vão para o estúdio, enchem aquilo de instrumentos e estragam aquilo tudo, eu gosto de ouvir as tuas maquetes, assim, só voz e guitarra. Então eu decidi gravar um disco com essa abordagem, só voz e guitarra, sem takes, sem produção musical, sem nada, tipo, tocar a música e acabou. Acabei por exagerar um bocadinho mais e ir para alguns instrumentos, mas na sua essência o disco é com essa abordagem. As músicas, eu não repeti várias vezes até sair direito, as desafinações que estão lá, quando me falha a voz, está lá, está lá isso tudo. E foi uma opção estética de fazer assim, mas no próximo já não vou fazer assim, vou fazer um disco mais produzido, mais arranjado, mais... Um bocado por oposição ao anterior, porque uma pessoa quer sempre fazer diferente do que o que já fez, não é? Isto é sempre uma procura de melhorar as coisas, então, para fazer o mesmo disco, não tinha interesse nisso. Miguel cresceu no Porto e a determinada altura, a comparação com o Rui Veloso, acaba por ser, de certa forma, inevitável, com uma diferença. Rui Veloso tinha o Carlos T, o Miguel tem o Miguel Arous. É letrista, é compositor também, a maior parte das composições dos Azeitonas passaram pela mão do Miguel. Aceita com facilidade esta comparação, de ser a determinada altura, quando os maridos das outras ganharam a notoriedade que ganharam, ouvia-se dizer, mesmo em críticas, lia-se que, ah, temos um novo Rui Veloso, porque isto era algo que o Rui Veloso cantaria com facilidade. Convive bem com esta comparação? Convive, já conheço perfeitamente, sou o Miguel dele, e antes disso sou o grande fã dele, e as músicas que uma pessoa ouve na idade de absorção das influências, ficam a fazer parte da nossa música, não é tanto, é uma coisa que nem sequer é intencional. Na minha música, eu trouxe muitas influências de Beatles, às vezes nas harmonias, do Rui Veloso também, nas minhas letras, tudo aquilo que eu ouvi e que me influenciou está lá presente. É quase como a cor dos meus olhos ter influência, dos meus pais não têm influência, faz parte do meu código genético. Então há certos artistas e certas bandas que fazem parte do meu código genético musical. Não é tanto uma influência, é um elemento que lá está. E também o facto de ter o Céu do Porto, e cantar um bocado com o Céu do Porto, isso tudo também ajuda. Tocar a guitarra. Luís, o Miguel dizia há pouco que uma das formas de ele estar na música, e eventualmente o novo disco será um tanto ou quanto diferente, mas passa por um certo espojamento e por uma certa simplicidade. É algo que têm em comum, porque nunca tiveram grande preconceito, chamemos-lhe assim, em aparecerem, por exemplo, em produções caseiras, entre aspas, a tocar um instrumento, a fazerem-se acompanhar apenas por uma guitarra. A simplicidade é algo que valoriza acima de tudo. Esta ideia de procurar fugir também a algo muito rebuscado, algo com muitos instrumentos, é algo que partilha com o Miguel. Sim, cada vez mais a música que se ouve na rádio é a música muito produzida. E eu acho que é difícil perceber qual é a origem da música. Por exemplo, há canções que eu penso, como é que seria isto só com voz e guitarra? Onde é que está a melodia mesmo e onde é que está a harmonia mesmo desta canção? Há uma produção tão grande que não se consegue perceber onde é que está a canção em si. E eu acho que... e a voz fica escondida, ou a voz é muito manipulada. E eu gosto de voltar à origem da canção, à parte mais verdadeira das coisas. E como ele dizia, de sentir quase tocar em casa para os amigos, essa coisa de ser o verdadeiro. É mesmo a canção em cru. Eu gosto de voltar a isso, gosto de que se ouça bem a harmonia e a melodia e que seja uma coisa simples. Também às vezes gosto de pôr alguns instrumentos porque quero... É quase como a banda sonora de um filme. Parece que nós queremos levar a pessoa que está a ouvir para aquele sítio e para que isso aconteça também podemos pôr mais uns instrumentos para que a viagem seja um bocadinho diferente. Mas eu gosto muito disso, de tentar que as pessoas ouçam a origem, a canção em si, sem muitas coisas, sem muitas distrações. A indústria da música alterou-se muito nos últimos anos e é curioso que se olharmos para aquilo que é o fenómeno dos vídeos virais em Portugal, falo da utilização da internet, vocês foram responsáveis, cada um da sua forma, por fenómenos similares? Mas ganharam alguma visibilidade através da internet também? Como é que olham para a internet? Como é que olham para esta questão da... A internet pode ser um adversário devido à questão dos downloads ilegais, por exemplo, ou pode ser um pilar de suporte para ganhar alguma notoriedade para mostrar aquilo que sabem fazer? No meu caso, desde que eu estou nesta carreira, nunca vendi discos o suficiente para o dinheiro que daí devém ser sequer relevante, por isso eu já nunca contei com esse dinheiro. E a internet, pelo contrário, sempre foi o veículo que me permitiu dar voz à minha criatividade. Por isso a internet é 100% um aliado e 0% um inimigo. No meu caso, eu vejo as coisas assim. Eu, quando comecei, se não existisse a internet, eu dificilmente arranjava uma editora, essas coisas assim. E provavelmente não saía da cepa torta, não é? E com a internet é que a coisa, desde o princípio, a própria internet em 2002 não estava assim tão... Os primórdios do Napster, acho que é por essa altura. Então, a minha história e a história da internet andam juntas. De repente aparecia o MySpace e eu já lá estava. Depois apareciam as redes sociais e eu... E foi sempre assim, sempre foi uma plataforma essencial e sem a qual eu não estaria aqui em Macau a tocar, de certeza. O mesmo acontece com o Luísa? Sim. Eu acho que nós normalmente conseguimos também viver da música muito dos concertos, mais do que dos discos. e para nós darmos concertos e para os concertos estarem cheios ou com bastante gente, normalmente acontece pela internet. Acontece porque as pessoas vão vendo vídeos, partilham vídeos e é assim que nós ganhamos fãs, é assim que nós ganhamos pessoas que querem ir ver-nos, muito mais do que pessoas que provavelmente compram os discos. Eu acho que até tive bastante sorte, neste último disco, por exemplo, nós fomos disco platina e já é uma coisa que eu nem achei que fosse acontecer, provavelmente. E mesmo assim, o disco platina, os números baixaram muito para as pessoas conseguirem hoje em dia ser disco platina, porque se os números tivessem mantido como eram antes, quase ninguém hoje em dia seria disco, nem dor quase. Mas eu acho que nós, em vez de estarmos constantemente frustrados com o facto de não se comprarem tantos discos e com o facto de haver downloads ilugais, temos que começar a pensar nisto de outra forma e começar a usar a internet como um aliado e, por exemplo, coisas como o Spotify, que há hoje em dia, que provavelmente não recebemos muitos direitos disso, nem nada, mas é uma maneira da nossa música chegar às pessoas no mundo todo. E eu acho que temos que ver isso assim e não ficar aqueles frustrados e pensar, não se vendem em discos. Claro, e acho que os esforços devem ser no sentido não de tentar salvar o CD, porque não tem salvação, mas sim de tentar com que os direitos na internet sejam distribuídos com justiça e rigor. Sim, como no YouTube, por exemplo. Conseguir que nós recebamos esse dinheiro de direitos, por exemplo, das visualizações do YouTube. Pronto, acho que os esforços têm que ser no sentido. É uma coisa que tem de acontecer. Se as pessoas veem o vídeo, estão a ouvir a nossa canção e, precisamente, estão a ouvir a nossa canção, nós devíamos receber esse direito. Se isso começar a acontecer assim, dessa maneira, eu acho que já vai fazer muito mais... Porque o YouTube é o site, é dos sites mais lucrativos do mundo e os conteúdos que as pessoas acedem não são de fabrico deles, são de fabrico de outros autores que deviam ser remunerados numa percentagem, porque essa é a lógica dos direitos de autor, não é outra. E quando o Spotify, o YouTube e essas pessoas tiverem tudo muito bem legislado e ia funcionar direitinho, a distribuição dos direitos é super exata, porque são os views, os cliques, dá para ver quem foi, quem é que clicou onde, e a coisa é automática e ninguém se jateia com isso e ninguém vai ter saudades de CD nessa altura. O CD vai continuar a assistir, como existe cachimbo e carroças e cavalos, porque é uma coisa curiosa de colecionador. De colecionador, claro. É para aquelas pessoas que gostam, e eu gosto também, de ver o booklet, porque dá-nos mais um bocadinho de insight sobre o artista. Nós podemos ir ver o livrinho e perceber o que é que ele queria, qual era a parte visual daquele disco, como é que ele vinha. Mesmo a internet pode substituir isso tudo, pode haver na internet. O Spotify é muito rudimentar. Há coisas, vídeozinhos, coisas assim que te... Claro. O Spotify nem sequer a informação de quem toca, de quem produz, nem sequer isso tem. Pois não. O Spotify é muito mau. A mesma pergunta para ambos também... A minha energia vai para evoluir no sentido da internet e não no sentido de agarrar-se a coisas que não têm salvação. A mesma pergunta para ambos também. Como é que é produzir música em Portugal, música diferente em Portugal, chamemos-lhe assim. Foi difícil escapar ao... E eu vou utilizar uma palavra talvez pesada demais, ao estigma do Fado. Há meia dúzia de anos para cá, o Fado, principalmente com esta questão da promoção do Fado, património da humanidade, acabou por voltar a centrar atenções e, sobretudo, a ser sinónimo de Portugal a nível internacional. Temos alguns cantores, alguns músicos que ultrapassam esta barreira. A Luísa fez ainda durante este ano uma digressão na Alemanha, por exemplo. Optou por algo que tem muito pouco a ver com a música de cariz tradicional português, o jazz pop. Foi difícil... Ou por ser algo novo em Portugal facilitou a sua aceitação ou foi difícil ultrapassar este estigma do Fado? Não, quando disse, por exemplo, quando pronunciou no início, foi difícil fugir. Eu acho que quando nós fazemos a nossa música, nós nem sequer pensamos que estamos a fugir de alguma coisa. Eu fiz exatamente aquilo que me apetecia fazer. É a música que eu ouvia, era a música que eu sentia, era a música que eu escrevia, quando tocava a guitarra, era aquilo que saía. Eu nunca pensei em fugir ao Fado. Aliás, se o Fado vier ter comigo, eu vou colocá-lo na minha canção. Nunca vou fugir de coisas que venham ter comigo. Até porque aí a música torna-se falsa. Nós temos que aceitar as coisas. Muitas vezes começamos a tocar e dizem, isto é um bocado piroso, mas se vai ter comigo, olha, vai sair, porque se eu não quiser usar a canção, eu não uso. Mas não vou fugir às coisas que venham ter comigo. Dizia que esse seria um dos desafios que aceitaria com alguma apreensão, chamemos-lhe assim, cantar um Fado ou cantar uma morna também. Sim, eu escrevi um Fado como escreveu o Miguel para a Ana, para este último disco, a Ana Moura, e esse foi um desafio que cantá-lo, e cantei um Fado com a Ana também no Culejaz, cantei a Casa da Mariquinhas, foi assim, e a Shaila e tudo. E foi assim, foi um bocado de desafio, é verdade. Mas eu gosto de desafios. E a morna não é tanto um desafio, a morna é um desafio só aprender, eu tenho que descobrir uma, porque eu adoro morna, mas tenho que descobrir uma que eu queira realmente gravar e fazer, mas sim. Mas pronto, voltando ainda à pergunta, se foi mais fácil, talvez por ser um estilo diferente, era essa a pergunta. Talvez, acho que talvez tenha sido mais fácil por isso, porque era uma coisa que talvez ainda não se tenha ouvido tanto, não sei, e por isso é novidade. É mais difícil agora, se calhar, manter a ideia de novidade, porque já não é uma novidade, o segundo disco, por exemplo, já não é uma novidade. aí é que eu acho que tenho que tentar manter, tentar ser melhor sempre, já não é novidade, mas pelo menos tentar que a qualidade seja e se mantenha, não sei. Miguel, o Fado é um peso ou um parceiro? Não é nem uma coisa nem outra, é mais um parceiro do que um peso, porque eu também já escrevi esta música para a Ana, também uma para o António Zambujo, sendo que eu não tenho qualquer tradição no Fado, porque sou do Porto, e o Fado apareceu na minha vida enquanto apreciador e fã, que eu já tinha para aí 19, 20 anos, e aí é que andei a ouvir e a pesquisar e a ir a Lisboa, a casa do Fado a ouvir, mas é quase uma coisa estrangeira a mim próprio, o Fado é a canção dos portugueses, mas eu enquanto português não era muito a minha, eu entrestei-me por Fado como uma coisa exterior às minhas raízes, e por isso quase que nem sinto que tenho o direito de comprar Fados que sejam verdadeiros, porque não são, é quase como se fosse uma pessoa que não é portuguesa a fazer Fado, mas eu gosto imenso e pronto, e não fujo, nem o procuro, o que existe de Fado em mim é um elemento em que lá está, que é natural e que não vão nem reprimi-lo, nem exacerbá-lo. O Miguel, como dizia há pouco, está envolvido numa série de projetos ao mesmo tempo, os Azeitonas ainda continuam, apesar desta faceta a solo, os Azeitonas ainda continuam a dar concertos um pouco pelo país todo, ainda também continuam a colaborar com outros músicos, dava o exemplo do António Zambujo, por exemplo, isto para lhe perguntar, a carreira a solo vai-se ficar pelo disco que nos deu a conhecer Os Maridos das Outras ou para quando teremos novidades? Eu agora já estou a pré-produzir o meu segundo disco, coisa que não fiz no primeiro, não fiz pré-produção, nem sequer fiz produção, nem pós-produção, mas e neste estou a fazer pré-produção e já vou gravar agora na segunda quinzena de novembro e espero que saia em fevereiro, início de março, no máximo. A determinada altura há esta faceta curiosa de ter passado a colaborar quase um braço direito de Nuno Markle deu-lhe também alguma visibilidade tanto nos espetáculos que fizeram juntos pelo país como na participação no 5 para a meia-noite? Eu no 5 para a meia-noite fui lá uma vez fazer um sketch com ele e outra como convidado artista. E sei lá, acho que está sempre visibilidade. Mas a pergunta era se me deu visibilidade de fazer as coisas com ele. Não sei, também não é assim, a preocupação não é muito essa. ele tinha a ideia de um monólogo humorístico, mas não exclusivamente humorístico. E gostava de ter aquilo com uma banda sonora. Em certos momentos ele assinalava que devia ter uma mini canção de 40 segundos, 30 segundos. Ele até pinha lá os tempos. E convidou-me para isso. Eu achei a história gira e suscitou o meu interesse criativo. Não teve a ver com se aquilo dá visibilidade ou não. Isso depois já não sei. Acho que dá, porque ele depois também tem milhões de fãs no Facebook e partilha as coisas e tal. Isso também, nesse aspecto, também é capaz de ter sido simpático. Mas o interesse não fez, claro. Miguel, já te o disse por várias ocasiões, é do Porto, cresceu no Porto. Como é que um músico do Porto olha para a predominância de Lisboa em termos culturais? Não sei, eu olho que se uma pessoa tem que portar isso ao Rui Reninho ou ao Rui Veloso ou ao Pedro Brinho ou ao Rui Nieves. Eu acho que hoje em dia já não é tanto assim também. Há músicos, eu sou de Lisboa e há músicos muito bons no Porto. Aliás, há dois músicos que trabalham comigo que são do Porto e um deles também é dos Azeitonas. E eu acho que há músicos incríveis no jazz que é uma área também que eu mandei um movimento. É muito forte, há músicos muito fortes lá. Também a melhor escola de jazz de Portugal é no Porto. Por isso, eu acho que já não há tanta essa coisa de Lisboa do Porto. E a nível não só de músicos mas também artistas assim, autores, se uma pessoa for ver o Estudorial do Porto não sei se não será o mais rico do país. Sim. Rui Veloso, Pedro Brinhoz, EGNR, Taxi. E Inscrito, ou Carles T. Carles T, tudo isso. Luísa. E mesmo Tony de Matos. O que faz uma flor no seu quarto? É o título do seu último trabalho lançado em Abril. Depois da cereja, porquê a flor? A flor era, este disco é um bocadinho mais melancólico, eu sinto. Se calhar um bocadinho mais introspectivo também. Mas é um disco, geral, talvez um bocadinho triste. As canções, depois quando as analisei percebi que eram quase todas um bocadinho tristes. Mas eu acho que elas são tristes sem serem muito deprimentes. Há sempre qualquer coisa de esperança. Não sei. quando pensava no disco, quando pensava na imagem do disco, pensava sempre muito em azul, ser melancólico, mas ao mesmo tempo havia qualquer coisa assim vermelha que lhe dava uma certa esperança. E pensava muito em primavera, o início da primavera. Há sim imagens às vezes que nós temos com música. eu não sou muito de ver cores e isso, mas às vezes há cores que eu sei que fazem sentido e outras que não. E então eu senti isso, que havia assim uma certa nostalgia, mas que ao mesmo tempo era o início de alguma coisa e por isso decidi que era uma flor, não era flores, era uma flor, e era o início de alguma coisa que dava esperança para que as coisas melhorassem. Há também algum experimentalismo com, pelo menos uma das canções com alguma seguridade a pender para o folk. Dizia há pouco que o difícil com este segundo disco será um bocado afastar-se da novidade do primeiro. Iremos ver a Luísa Sobral nos próximos trabalhos afastar-se desta área do jazz para enverdar por outros estilos. Talvez, depende sempre das coisas que eu estou a ouvir no momento. Eu acho que eu me inspiro com as coisas que vou ouvindo e eu ultimamente tenho ouvido, por isso é que escrevi essas canções, isso foi depois de uma fase de eu estar a ouvir muito Bob Dylan, por exemplo, eu acho que me saiu essa canção. Eu, aliás, até com a versão original da canção só guitarra e voz, eu quase que ouvia a voz do Bob Dylan como se fosse ele a cantar aquilo porque andava a ouvir muito nessa altura. Andava a ouvir muito. O Mam César é o meu single. E depois canto com a voz de Bob Dylan. Depois, Johnny Mitchell também, comecei a ouvir muito mais cantautores porque comecei a tentar ir mais fundo nas letras e a analisar letras e comecei a me fascinar mais. E no jazz não há tanto isso. No jazz que eu gosto do mais antigo, anos 50, as letras eram sempre muito naíveis porque também eles não podiam ir muito profundo. Então eram sempre muito naíveis e eu gosto muito da sonoridade, mas as letras muitas vezes acham um bocadinho superficiais e muito românticas, mas um bocadinho, mas pouco profundas. E então eu tentei juntar essas duas coisas, de pensar mais nas letras do folk com a sonoridade do jazz ainda. É isso que eu tento fazer, mas acaba por ser natural. Eu, por exemplo, se agora começasse a ouvir trash metal, por exemplo, se calhar o chefe diz que seria mais trash metal. Não sei. Mas eu acho que tem tudo a ver com as coisas que vamos ouvindo e elas vão se tornando, como dizia o Miguel, parte de nós. Elas fazem parte de nós e depois nós escrevemos e essas coisas saem. É como as vitaminas, as proteínas que a pessoa come e tal. A música é a mesma coisa. Falava... Sim, imagina o final de vida porque a minha frase final... Mas elas saem. Ah, pronto, é uma comida. Falava no carácter, no carácter, num certo romantismo que não lhe agradava no jazz que costuma ouvir. Eu gosto do romantismo, é só porque é um romantismo demasiado naivo para mim. Mas é curioso porque é algo que também tem em comum. Ambos cantam sobre amor mas não de uma perspectiva muito poética, de uma perspectiva prosaica, de uma perspectiva, eu diria, quase banal, um cotidiano muito... Quem vos escuta, eventualmente, poderá reconhecer-se nele. É algo... É uma pergunta para os dois. É algo que fazem com intencionalidade ou o cotidiano é algo importante no vosso processo criativo? Eu não sei. Eu gosto muito de música romântica. mais do que eu ser efetivamente romântico na vida real. Não estou a dizer que sou nem que não sou. Mas eu gosto muito de música romântica como eu tenho um primo meu que é grande fã de filmes de terror e ele não anda para ir pela rua assassinar pessoas de motosserra. Mas eu gosto muito da música romântica em si como uma coisa em absoluto e isolada de qualquer outra coisa. E então faço músicas românticas que têm mais a ver com isso do que propriamente outra coisa qualquer. Tem mais a ver com a minha devoção e a minha retribuição é a cena que é a música romântica. Há música romântica em todos os anos. A música romântica tem uma conotação um bocado negativa mas não o é sinceramente. Sim, mas para mim não é. Claro. Aquelas coisas que começou a querer ouvir. E depois a maior parte das pessoas que dizem que não gostam na verdade gostam mas têm um bocadinho de vergonha. Porque são aquelas coisas que chegam ao coração muito facilmente. E há as pessoas que dizem não, não gosto nada de ser escuro. É piroso. Mas todos gostamos um bocadinho de música romântica. Mas a coisa das letras mais mundanas e tal também mais uma vez tem a ver com o facto de eu gostar de músicas românticas com letras mais mundanas. Sejam elas de Chico Barco ou até de Castier. Gosto daqueles pornós pequeninos. Coisas assim que não têm aparentemente interesse nenhum mas que do ponto de vista de um casal romântico passam a ser coisas mágicas. Eu acho que isso é o mais difícil mas é o mais interessante tentar transformar coisas mundanas em coisas poéticas. Eu acho que isso é isso é o que eu gosto mais quando ouço canções de ouvir coisas tão básicas como por exemplo como Atrás da Porta. Sim. É uma canção que tem várias frases super você que agarrou nos meus cabelos é uma coisa muito mas é incrível essa letra por isso essas canções às vezes que não tentam ser eloquentes que são mais coisas do dia a dia chegam-nos mais facilmente. A Luísa Sobral era a rapariga para ir ver aviões com alguém se alguém os convidasse para... Nunca fui ver aviões. Também não. De onde é que surgiu a inspiração? Olha lá está mais uma vez a raiz a causa da coisa é uma coisa super mundana e banal. Eu passava férias ali para os lados de esposento com a minha família em Ao Fir na Praia de Ao Fir que nos pais tinham lá uma casa antigamente e pela Estrada Nacional passava-se ao pé de Pedras Rubras que é o aeroporto e antes de terem dado ao aeroporto o nome de uma pessoa que morreu num desastre de avião ele se chamava de Aeroporto das Pedras Rubras e demorava-se às vezes três horas a chegar lá hoje em dia demora-se um quarto porque era o pessoal que ia encostava e o meu pai dizia olha esta malta que vem aqui encosta para ficar a ver os aviões e o meu pai gozava com aquilo mas eu achava engraçadíssimo e super romântica maldeir ver aviões ele vai estar tipo sonhar com um dia um pós-transaíro ou coisa assim os Nico Ryanair já não acho que já ninguém vai ver aviões ninguém vai ver aviões mas o pessoal nem gostava e interrompi ali o trânsito uma mesma questão para ambos talvez a última questão que vos colocava no âmbito desta nossa conversa processo criativo para ambos é algo natural é um parto difícil escrevem primeiro compõem depois como é que lidam com esta questão e como é que lidam com a questão de terem de produzir com a incumbência de terem de produzir eu também não sinto isso eu sinto mas tu és super produtivo também eu não arranco de mim próprias músicas do nada eu sou muito trabalhador é depois acabá-las isso sim ando a limita volta daquilo mas eu não forço do nada eu nunca na vida sentei-me papel em branco vamos lá fazer uma musiquinha isso não acontece comigo então eu não me forço a produzir esse aspecto forço-me depois a arrematar as coisas isso sim faço todos os dias isso é tipo disciplina mesmo tenho as ideias tenho as coisas anda ali à procura junto mas assim aparecer-me as ideias nem sei como é que se força isso não faço ideia posso estar quatro meses sem me aparecer nenhuma ideia para uma música eu não me preocupo sequer porque depois há de aparecer mas nem sequer me preocupo não me forço porque eu não é uma pessoa eu não sei como é que se faz uma música não me perguntarem não faço a mínima ideia só que eu acordo e está-me aquilo a cantar no ouvido pronto e eu simplesmente deixo sair e assoio para o telemóvel ou pego na guitarra vejo como é que são os acordos e depois já sou eu tento fazer uma letra para aquilo há certas melodias que lembram alguma palavra e a partir dessa palavra pode vir ou seja onde é que miro e vejo o avião e agora cutei a história mas simplesmente aquilo parecia-me anda comigo era isso que me cantava aos ouvidos depois eu tive que fazer uma coisa à volta daquilo lembrei-me dessa história de ao filho e fiz mas as próprias melodias vêm às vezes com umas palavras que uma pessoa tenta o Pedro dos Nile ainda contava-me que aquela tão no ramo agora sim ele tipo agora sim estava-lhe aquilo estava-lhe a aparecer assim agora sim e ele pensava o que é que será agora sim e fez assim acontece-me aparecer uma coisinha qualquer uma palavra uma palavra ou uma frase e a partir daí eu começo-me a perguntar é quase como uma busca psicológica porque é que isto veio e o que é que pode vir à volta disto então depois vamos mas essa coisa do forçar de um parto difícil e às vezes as pessoas dizem tens de fazer uma música sobre não sei o que tens de fazer uma música sobre isto não é nada disso não dá mas eu acho é que para mim às vezes quando eu começo a compor seria forçar é às vezes parar há coisas que eu começo a compor e que e que eu tenho que tenho que deitar tudo cá para fora e pode ficar até às três da manhã ou assim mas deito a canção mas nunca penso é isso o que ele estava a dizer nunca penso é isso nunca me sente hoje vou compor hoje não saem assim mas eu acho que também nós se calhar temos sorte de escrevermos bastante e não chegarmos à altura de um disco em que é suposto lançámos um disco e não há nada eu não tenho canções então aí é se calhar uma pessoa tirar um mês ir para o meio de uma montanha e tentar escrever mas como eu por exemplo este disco tem 17 canções eu tinha imensas canções e nem consegui escolhê-las por isso como nunca chego a esse ponto do meu Deus eu tenho que arranjar canções para este disco nunca me sinto dessa maneira de ter que compor é uma obrigação eu normalmente componho bastante e há semanas em que posso compor três canções e há meses que não sai nada mas eu acho que eu tenho um banco de melodias e ideias assim praticamente desgotava porque todos os dias vou enchendo esse banco então quando chega a altura de ter as músicas e mesmo que já tenha músicas suficientes às vezes uma pessoa pensa é horrível mas tem que pensar se calhar é preciso uma um bocado mais rápida faltam músicas rápidas aqui ou faltam músicas assim então vou ver mas tenho sempre ali coisas e trabalho a volta daquilo mas essas coisas são as principais tipo os assobiozinhos coisas de quatro segundos que se calhar mostro e tudo tipo o que é que isto não é nada eu mostrei isso eu fiz assim uma palestra de escrita de músicas e mostrei várias coisinhas dessas para as pessoas perceberem que as canções têm origem numa coisa mínima uma sementezinha ridícula sim e mostrei tipo a origem de algumas canções tipo o Chico que ao início tinha coisas que não tinham nada a ver e depois foram sendo trabalhadas mas para as pessoas perceberem que uma canção também não nasce às vezes há umas que saem quase feitas mas às vezes saem assim umas frases que tu fizes depois cantas e ficas ali um imenso tempo engasgado as pessoas perceberem que há algum certo trabalho e que também quando eles cantam coisinhas pequeninas também se podem transformar em coisas maiores e acho que a maior parte das pessoas é que rejeita se calhar essas ideias o truque é não rejeitar e é respeitá-las agora sim a última questão mesmo já só faltam 0 segundos agora sim a última questão mesmo já sabemos que teremos um novo rebento de Miguel Araújo cá fora dentro de alguns meses projetos para o futuro temos um comum não podemos falar desse é verdade há um projeto que nós temos há bastante tempo e que o vamos fazer não, temos o mesmo que fazer nós temos um disco para crianças que estamos a fazer há algum tempo já temos muitas canções nós já podíamos gravar disso somos nós e o António Zambuja e o Pedro Silva Martins de Lina são os quatro exato por isso esse projeto eu queria mesmo fazer aliás tem sido sempre um sonho de fazer um disco para crianças faz parte dos meus objetivos de carreira o meu eu lancei agora este ano e vai sair no resto em Espanha sai agora no início do mês de outubro mas no resto na Europa e Estados Unidos e sai em janeiro por isso na verdade para o resto do mundo o meu disco só sai em janeiro ou seja é novo por isso agora não estou a pensar já tenho quase canções suficientes para o próximo mas agora estou a tocar este e ainda vou ficar a tocar este durante um tempo e espero viajar um bocadinho com ele Miguel em relação aos Azeitonas a novidade são nem por isso? nem por isso quer dizer há os coliseus vamos tocar no coliseu do Porto dia 2 de novembro e no coliseu de Lisboa 15 de novembro apareçam maquinhenses e acabaram de lançar um disco mas e acabaram de lançar um disco por isso pronto agora é concentrar nos concertos ao vivo alterar um bocadinho o nosso espetáculo renová-lo melhorá-lo trabalhar para os coliseus porque o disco saiu agora há muito pouco tempo e está a correr muito bem graças a Deus e não sabemos quando é que vamos gravar o próximo não fazemos até quando é que vamos gravar o próximo agradeço-vos uma vez mais o facto de terem aceito este convite que vos foi dirigido pela TDM quanto assim que nos acompanham a partir de caso ao nosso muito obrigado por ter estado connosco e desse lado o TDM Entrevista regressa como é hábito na próxima terça-feira com um novo tema e um novo convidado e um novo tema